Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar uma tag com vocês que tá bombando muito aí no YouTube Tem várias YouTubers que eu amo fazendo e eu me diverti muito assistindo, então eu quis trazer essa tag aqui pra vocês Eu confesso pra vocês, ó, já o nome da tag é Confesso, é preciso confessar que... Calma, tá tudo errado o que eu tô falando O nome da tag é Preciso Confessar que... E a minha primeira confissão eu vou fazer na primeira pergunta Acabei de ter um insight aqui, então é isso, vamos, vamos que eu tô super animada pra isso começar Eu acho que vai ser super divertido, então se você já gostou, se você gosta de tag, se você quer ver mais tag aqui no canal Deixa aqui embaixo nos comentários alguma tag pra eu fazer, mas também deixa o seu like pra mim que é super importante E se inscreve aqui no canal porque eu sei que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito, então eu tô esperando vocês se inscreverem, tá? Então, bora começar! A primeira pergunta da tag é Alguma coisa que ninguém sabe? Então eu vou responder aqui pra vocês uma coisa que eu acho que ninguém sabe Na verdade, eu não sei se alguém sabe Talvez alguém saiba, mas tudo bem, eu acho que foi a coisa que eu tive insight, então vai ser isso mesmo Quando eu criei o canal no YouTube, eu tinha um blog e eu tinha muita vergonha de criar um canal no YouTube Mas eu tinha muita vontade de criar um canal no YouTube porque eu amava assistir tag E olha eu aqui, eu quase não faço tag nesse canal, mas eu amo tag, eu amo assistir tag E na época eu amava assistir e era o meu sonho fazer tag, sabe? Aquelas bonitinhas, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu acho que vocês não sabem, né? Eu acho que eu nunca contei isso aqui Então, já vale pra primeira pergunta Segunda coisa, algo que eu sou viciada Viciada no bom sentido ou viciada no sentido não tão bom das coisas? Eu não sei Algo que eu sou viciada? Eu acho que é, tipo, lavar o corpo inteiro duas vezes no banho Talvez seja um vício Eu não consigo tomar banho, tipo, me lavar uma vez, sabe? Eu tenho que me lavar duas vezes Lógico que a água desligada lá, galera Terceira pergunta Eu tenho medo de... Tudo Tipo, eu tenho medo de todas as coisas As minhas amigas, os meus amigos me chamam de pessoa mais medrosa do mundo Minha família, enfim, todo mundo diz que eu sou a pessoa mais medrosa do mundo E eu não posso negar, eu realmente tenho uma coisa que é assim Eu tenho medo de quando tá chovendo E aí eu não quero sair de casa quando tá chovendo Eu tenho medo quando está ventando E aí eu não quero sair de casa quando está ventando Eu tenho medo quando está trovejando, né? Principalmente, assim, se estiver só chovendo Ok, eu saio de casa Mas se estiver chovendo e trovejando Eu tenho muito medo de avião Eu tenho muito medo de altura Eu tenho... Eu sempre acho que, tipo, assim Alguma coisa errada pode acontecer, sabe? Eu sou meio que, tipo, paranoica com algumas coisas Então, eu sempre falo pros meus amigos Olha, mas isso aí tem um pequeno perigo Se você está fazendo isso ou se você vai fazer isso Tem uma pequena chance de perigo E aí eu sou conhecida por ter medo de tudo E é verdade Eu odeio vestir... Vestir... Eu odeio vestir calça jeans Que não é de cintura alta, assim Tipo, aquela calça jeans, assim, bem embaixo, sabe? Embaixo da barriga Odeio Odeio Quando eu estou de TPM Eu fico insuportável Na TPM, quando eu me irrito com uma coisa, tipo assim Sabe? Bomba Do nada Eu tô, tipo, super de boa Me irritei com o negócio Tipo, eu expluto e eu faço um escarcel Na verdade, assim Não escarcel, mas assim Louca Eu fico muito irritada com uma coisinha, assim, de nada Quando eu tô de TPM, sabe? E aí eu saio jogando várias coisas, assim, que não fazem nenhum sentido E depois eu falo Gente, pra quê? Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Não fazem sentido E aí eu joguei tudo, assim Fico realmente louca Fico chata Fico muito estressada Mas ao mesmo tempo Eu fico muito chorona Então todas as vezes que eu tô de TPM Que eu dou uma loucura, assim, dessa Depois eu choro com a pessoa que eu briguei Eu fico, tipo, muito mal Eu choro E eu fico, tipo Ai, você tá errado Mas eu tô muito mal Por que você tá errado? Uma coisa que eu amo fazer E detesto que o meu namorado faça Cara, eu não tô conseguindo pensar em nada Em relação a isso Mas eu acho que talvez seja brigadeiro Eu odeio quando o Felipe faz brigadeiro Porque ele não sabe fazer brigadeiro Felipe, você não sabe fazer brigadeiro Porque o brigadeiro dele fica mole E ele não usa o leite condensado Que eu mais gosto de usar Então, assim, é DR Quando ele vai fazer brigadeiro Acho que é a única coisa que eu consigo pensar E o meu brigadeiro é um dos melhores do mundo Porque o da minha mãe é o melhor do mundo E eu aprendi com a minha mãe Então Uma coisa que eu odeio fazer E que eu gosto E que eu adoro que o meu namorado faça Nossa, tem tantas coisas Eu odeio procurar coisas na internet Eu sei que eu sou jornalista Que, né Eu gosto da internet Mas eu odeio procurar as coisas E eu odeio procurar coisas na internet E eu odeio tentar resolver coisas tecnológicas Tipo assim Meu programa de edição não está abrindo Eu mando uma mensagem pro Felipe Felipe, me ajuda Eu sei que eu vou jogar no Google Que eu vou conseguir achar Mas assim Tem um pouco de preguiça E tem uma coisa que meio que assim Ai, ele vai fazer mais rápido Tudo bem, sabe Então eu amo Quando ele resolve essas coisas pra mim Quando alguma coisa dá errado E aí ele vai e resolve pra mim Quando eu não sei fazer alguma coisa Ele vai e joga no Google Procura pra mim Coisas assim Eu amo que ele faça E eu odeio fazer De verdade Coisas que eu gasto dinheiro feliz Gente Comida Comida Não tem coisa melhor na vida Do que gastar dinheiro com comida, gente Se você fica assim, ó É o que eu mais gasto Na verdade De todas as minhas contas mensais O que eu mais gasto dinheiro É comendo E é a melhor coisa da vida Tipo assim Eu podia estar gastando dinheiro com mil coisas Por exemplo, maquiagem Eu gosto de gastar dinheiro com maquiagem Mas eu sempre bate um pouquinho De arrependimento Assim, sabe Tipo Ai, não precisava ter comprado isso Mas comida Eu falo assim Melhor coisa da vida Entendeu Eu realmente não economizo com comida Uma coisa Que eu sou pão dura Eu acho que eu sou pão dura Com roupa Olha que engraçado Eu acho que eu compro mais sapato Por exemplo, mais caro Do que roupa mais caro Eu amo roupa Eu amo moda Eu amo montar looks Eu amo comprar roupa Mas eu sou pão dura com roupa Tipo, sei lá A melhor coisa que eu fiz Na minha vida Foi Nossa, difícil Mas... Deixa eu pensar Saí da universidade pública Não que eu tenha nada contra a universidade pública Pelo contrário Mas eu acho que a minha vida Teria tomado um rumo completamente diferente do que tomou E hoje em dia eu olho pra trás e falo assim Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida Porque eu realmente me encontrei na universidade que eu tô hoje em dia Me encontrei no que eu tô fazendo Se eu não tivesse saído da universidade pública Eu estaria fazendo outro curso Estaria fazendo relações públicas Talvez eu não tivesse feito intercâmbio Enfim, então muitas coisas podiam ter acontecido na minha vida E então... Foi uma das melhores coisas que eu fiz Uma coisa que me arrependo de não ter feito Essa é bem fácil pra mim Que é uma das coisas que eu sempre paro pra pensar Que é sair pra balada na gringa Enquanto eu tava fazendo intercâmbio Assim, muitas coisas aconteceram Na época que eu tava fazendo intercâmbio Mas eu acho que eu podia ter aproveitado muito mais Essa parte jovem da vida, sabe? Tipo, sair pra balada e tudo mais Bem que assim, eu não saio muito pra balada aqui no Brasil É uma coisa que eu me arrependo de não ter feito Mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso fazer depois, sabe? Então tudo bem também Mas é uma coisa que eu paro pra pensar e falo Putz, fiz intercâmbio e não fui pra uma balada lá fora Então... Uma coisa que te dá preguiça Tudo me dá preguiça Sou uma pessoa super preguiçosa Tenho preguiça de fazer tudo Tenho preguiça realmente de sair pra balada Caso coisas que eu não faço Porque eu tenho preguiça Mas eu acho que eu tenho muita preguiça de falar no telefone Sério, eu odeio falar no telefone Mensagem tá ótimo pra mim Você pode se comunicar comigo por e-mail que eu gosto Por mensagem que eu gosto Agora ligar Tem que ser assim, caso de tipo, preciso ligar Eu ligo Sério, eu não gosto de falar no telefone Não gosto Nunca gostei Dispenso Um talento que eu tenho E as pessoas não conhecem Eu não faço a menor ideia Tipo, eu leio muito rápido Isso é uma das coisas que talvez pode ser um talento Por exemplo, sei lá Se eu tô lendo o texto com alguém Tipo, eu já li aquele parágrafo Em um minuto e a pessoa ainda tá lendo Então isso é uma coisa que me irrita, sabe? Mas é um talento mesmo, né? Pode ser uma leitura rápida Enfim, leitura rápida Tantos talentos que eu nem consigo pensar, gente Não lembro, real Eu odeio quando as pessoas Eita Eu odeio quando as pessoas são rudes Rudes? Que fala? Rudes? Enfim, quando as pessoas são antipáticas Quando as pessoas são grossas, sabe? Nossa, nossa Isso me irrita tanto Eu odeio tanto isso É lógico que eu não sou 100% feliz 100% simpático Em 100% do meu dia Mas eu acho E eu sou uma pessoa Que acredito muito Que palavras positivas Um sorriso Um oi pra alguém Pode mudar aquele dia da pessoa Porque muda o meu dia também Então quando, sei lá Eu vou em algum lugar Pra ser atendida E a pessoa não é nem sua cara, sabe? Eu fico muito irritada E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag Eu gosto de tag Porque eu acho que ela aproxima mais, né? E dá pra vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor Através das coisas que eu respondo aqui pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado dessa tag Então se você gostou Deixe seu like aqui pra mim Que eu posso fazer mais tags aqui no canal Não esquece de se inscrever Pra sempre acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!